Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar uma plantinha que eu adoro, quer dizer, na verdade eu adoro todas as plantinhas. E essa daqui é mais uma na minha coleção, que eu cuidei desde quando ela era pequenininha. Essa daqui é o Senécio Barbetônicos, que é o Senécio do Himalaia. Eu plantei ele nesse vaso de concreto, de cimento, que eu mesma fiz, até botei umas folhinhas ali de cedum bronze para nascer. Eu pensei que ele estava doente por estar secando essas folhinhas ali, deixa eu aproximar melhor. Mas não é que ele realmente está precisando ser replantado, eu vou comprar um vaso maior para botar ele. Ele está bem bonitão. A praguinha que deu nele já deu ácaro, começou a formar um monte de teia nas folhinhas dele. É tipo uma folhagem, mas na verdade ele é uma suculenta. O que difere é as folhinhas armazenarem água nas folhas. Essa aqui é a diferença das folhagens, é diferente. Diferente das outras, de algumas suculentas, essa não faz parte da família Crassulaaceae. Ela faz parte da família Asteraceae. Floração nunca deu, mas eu vi na internet, é da cor amarela. Vi ela no Habitat Natural, nativa da África, da África Austral. Muito bonita. Meu, eu vi maciços enormes, assim. Ela dá um arbusto bem alto, acho que chega até 30 centímetros agora, eu não lembro. Mas ela dá uma planta muito bonita. Quando eu replantar, talvez eu replante com vocês, porque os vídeos ficam difíceis de gravar quando se replanta, né? Dá muita sujeira. E é uma planta perene, gosta de luz sem sol direto. Eu demorei pra sacar isso dessa planta, sabe? Pra sacar essa mania dela. Ela gosta de claridade, até eu coloquei ela nesse banco aqui, que vocês já conhecem. E aí, eu acabei colocando ela há uns tempos atrás no sol, pensando que ela gostaria de sol. Mas ela ficou muito feia, chegou a ficar queimada. E aí, eu recolhi pra sombra. E aí, foi outro erro também, porque daí ela começou a ficar verde e deu a praguinha do ácaro. Começou a formar um monte de teia. E... Desculpa, gente. E aí, agora eu coloquei ela aqui. Nessa época do ano, agora que nós já estamos na primavera, aqui ainda bate sol. Mas não vai ser pra sempre. Então, ela ainda tá batendo sol aqui na parte da manhã. Na parte da manhã. Então, no verão, o sol vai virar. A terra, na verdade. E aí, é que não vai mais bater sol. Ela dá um caule lenhoso. Olha só. Até eu cheguei a mostrar o cogumelo ali também, né? Isso é um detalhe importantíssimo, gente. Quando começa a nascer cogumelo, é porque o solo tá muito úmido. E às vezes eu rego e não dá tempo de secar. E por causa do clima que faz aqui. Às vezes, até faz semana, assim. Fica a semana inteira chovendo. E por coincidência, às vezes, eu fico 15 dias sem regar elas. E aí, quando eu vou regar, acaba no outro dia ou dois dias depois chovendo. E aí, o solo fica super, super encharcado. Não chega a secar. E aí, vira um problema pra todas elas. Não só pra esse. Pra todas elas. Até porque, pra suculentas, o solo tem que secar rápido, né? Então, essa minha plantinha aqui é o meu senécio maravilhoso. Eu vou replantar, talvez, com vocês. Não sei, tá? E outra coisa. Eu queria pedir desculpas pra uma amiga de um canal. Que me desafiou. Mas é que assim. Eu não consegui fazer o vídeo e mencionar o nome dela. Mas eu vou mencionar agora, tá? É porque assim, eu não tenho tempo de ficar assistindo a todos os vídeos de todos os desafios. Ok, pessoal? Principalmente quem aí tem canal e que estiver me assistindo. Eu peço desculpa porque eu não sei, às vezes, quem me desafia. Às vezes, tem pessoas que vêm e me avisam. Aí, eu vou lá e eu faço, tá? Eu não tenho problema algum. Eu até gosto dessa interação também com outros canais. É muito legal. E assim, eu vou falar agora o nome dela, tá? É a Jéssica Aguiar Klein. Amo suculentas. Quem tá me assistindo, dê uma passadinha no canal dela. Que ela tá mostrando cactos e suculentas maravilhosos também. Ela também cultiva. Então, dê uma passadinha lá. Eu quero pedir desculpas pra você, tá, Jéssica? Porque eu não consegui mencionar o seu nome. Porque eu não tinha visto. Mas, fica aí o meu carinho, tá? O meu carinho contigo. E, talvez, até com outros aí. Quem me desafiou e eu não fiz, não foi porque eu não quis, tá, gente? Foi porque, realmente, eu não vi. Tá ok? É uma pessoa super querida. Olha, eu tenho um enorme carinho por você, tá? Então, desculpa, tá? Então, hoje, a plantinha que eu quis contar alguns detalhes dela e do meu cultivo. E, também, detalhes de pesquisa que eu fiz. Foi esse senécio aqui. Que é o Barbetônicos Himalaia. É uma planta que eu encontrei dificuldade no começo. Até encontrar o jeitinho dele. Vamos ver se eu consigo fazer mais mudas. Mas, as mudas se dão por estacas e também por sementes. Mas, eu não tenho paciência pra semeadura. Eu já fiz. Mas, até a planta chegar adulta, eu confesso que eu não tenho paciência. E, deixa eu dar uma mostradinha aqui nesse banco aqui pra finalizar pra vocês. E, eu vou deixando um abração muito, muito, muito especial pra todos vocês que me acompanham. Que também vieram lá do blog e estão curtindo os meus vídeos aqui também no canal. Eu agradeço muito pela companhia de vocês. E, olha só, aqui, esses vasos aqui, eu ainda vou falar mais algumas coisas pra vocês também, futuramente. E, eu vou ficando por aqui. Um abração muito, muito especial pra todos vocês. E, não deixem de se inscrever e, também, de deixar o seu like, que é muito importante. Tchau, tchau, pessoal! E, tchau, 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 tchau.